Ouvinte pergunta, o que é isso anunciado em alguns carros mais modernos e sofisticados como sistema de assistência à partida, e que vem num botãozinho Hill Holder? Ora, o sistema faz o que está escrito em inglês, Hill Holder quer dizer que segura no morro, ou seja, se o carro vem subindo uma ladeira e tem que parar, enquanto o motorista tira o pé do freio. Para acelerar na hora de arrancar novamente, esse sistema evita aqueles perigosos metros que o carro anda de marcha ré com risco de bater em alguém atrás. O sistema Hill Holder é anunciado como uma das novidades trazidas pela eletrônica, mas foi inventado na década de 40 num carro americano chamado Studebaker. O sistema era, é claro, mecânico e se chamava freio de rampa, ou Hill Brake.